Quer economizar na sua conta de luz? Vamos falar sobre isso? Quase todo dia recebemos uma notícia nova sobre aumentos de preços, seja no combustível, na água, em alimentos e também na conta de luz. Com isso, os custos básicos pesam cada vez mais no bolso do consumidor, não é mesmo? A boa notícia é que podemos economizar com algumas medidas. Hoje eu trago a dica da Avante. Para você sentir menos impacto na conta de luz e até mesmo reduzir o custo mensal. Lâmpadas LED. Além de serem até 80% mais econômicas em relação às lâmpadas incandescentes e 30% quando comparadas às fluorescentes, os produtos em LED são recicláveis, não esquentam e não prejudicam o meio ambiente. Aí você me pergunta, mas Kelly, uma lâmpada só não adianta, preciso trocar a iluminação da casa toda. Como economizar ao máximo? Eu tenho a solução do seu problema, a linha de PECs da Avante. Você leva mais pagando menos. Incrível, né? O melhor de tudo é que tem para todas as necessidades. Pera LED com 3 ou 6 lâmpadas, Bulbo HP LED de alta potência com 3 lâmpadas e até 5 spots supimpa LED. São tantas opções que, com certeza, terá a solução certa para o seu ambiente. Você paga mais barato do que se comprar separadamente e, de quebra, reduz o consumo de energia elétrica. É muita economia! Economize com a linha de PECs Avante. O resultado vai te surpreender. Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos Avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.